Oi mocinhas e mocinhos, tudo bom? Vem cá, vem aqui, bem li, aproxima-te, é contigo mesmo que eu quero falar contigo, aí mocinha. Para o vídeo de hoje eu quero ter uma conversa de mim para ti, espero que tenhas tempo para me ouvir e espero que o pouco que eu tenho aqui para falar hoje sirva de alguma forma para te ensinar, te ajudar de alguma forma a perceber certos assuntos e também que esse vídeo acabe de forma aberta para que eu também possa aprender contigo. No vídeo de hoje eu quero mesmo conversar. Então é isso, bora para o vídeo. Quantas de vocês já ouviram falar ou já leram a palavra sororidade? Eu antes de começar esse vídeo também estive aí a perguntar a algumas raparigas, algumas mocinhas que eu conheço. Falar é para saber o que é que passa pela vossa cabeça, pela vossa mente. De cinco, vamos dar um exemplo já aqui que é que vamos ver há pouco tempo, de cinco eu acho que só uma ou duas sabiam. Poderia estar a me incluir nesse grupo de pessoas que não sabem o que é sororidade, mas que de certa forma praticam sem saber. Sororidade é um ato de união feminina com base na empatia e no companheirismo. Eu também não sabia da existência, não sabia da existência, mas não sabia o que era sororidade assim mesmo na prática. Se vocês quiserem até podem ir ao Google para saber melhor. Eu quando descobri, comecei a ler mais, eu vi tipo, uau, afinal existe um nome para isso. Sororidade é quando vocês olham para outra mulher sem rivalidade. É as mulheres estarem unidas por uma causa feminina. Deixar o ódio de lado é saber que eu mulher, tu mulher, podemos estar juntas, podemos contar umas com as outras sempre. É difícil, é, porque o mundo já nos mostra que mulher deve ser rival de outra mulher. Os filmes, as novelas já nos mostram que deve ser assim, deve sempre existir ali uma intriga entre as mulheres. Não tem sempre aquela novela que uma mulher rouba um namorado da outra e depois aquelas se odeiam? Tem. Essa história que nos é contada assim, aos flashes, aos bocadinhos, nós vamos interiorizando e vamos achando que aquilo é o normal, é o que deve ser feito. Mas, hell no, tu não precisas ser inimiga de outra mulher só porque sim, só porque o mundo te diz que tens de ser. É muito comum nós mulheres olharmos para outra mulher e vermos já tipo, hum, essa, hum, a outra. Sendo que isso não nos leva a lado nenhum, não nos acrescenta, não nos aumenta, não nos torna melhor que ninguém. É bem mais fácil vocês olharem para outra mulher sem julgar. Vocês podem praticar a cena de se pôr no lugar de outra pessoa e falar, e se fosse comigo, como é que eu gostaria de ser tratada? É aí que eu vos digo que eu, na verdade, já praticava, já sabia, sabia, entre aspas, o que é sororidade. Só não dava ou não uma coisa. Eu sempre tive aquela cena de olhar para as pessoas sem julgar. Ah, vais me contar uma cena, eu já quero te mandar boi de bocas. Não, eu vou te ouvir, posso ter aquela minha opinião má, né, mais dentro de mim, mas não vou exteriorizar aquilo. Porque eu tento não expor essa cena que eu sei que é negativa. Imaginem uma amiga vossa chega com um problema de um boi magia, que uma relação que não vai desvalar nenhum. Vocês já sabem, ela ainda não sabe, ainda não caiu em si. E o que é que vocês vão fazer? Ah, por que é que tu és muito burra? Por que é que não vês? Que não sei o que. Vão, tipo, com 1500 pedras na mão. Sendo que sabemos que ela deve aprender e deve ouvir aquilo, deve pôr na cabeça que aquele homem não é para ela. Mas podemos praticar aquela cena da empatia, tentar nos pôr no lugar dela que se calhar está presa àquela relação e não consegue sair. E meio que dar-lhe conselhos ou falar, mas amiga, por que é que não saias dessa relação? Por que é que não tentas olhar para outro ponto de vista? Falar assim, na calma, tentar pôr a pessoa numa zona de conforto que vai lhe permitir ter mais abertura contigo, te contar outros problemas ou realmente tentar ultrapassar esse problema contigo. É muito difícil quando vocês tentam partilhar um problema com alguém e chega já a pessoa com 1500 pedras na mão e vocês nem sequer conseguem se defender ou realmente explicar o vosso ponto de vista, porque sabem que se explicarem vão ser julgadas. E sabemos que as primeiras pessoas a julgarem uma mulher quem são? São as mulheres, algo que não bate muito certo. Na nossa sociedade nós sabemos que, não sei se na nossa sociedade não, no mundo, a opinião minha, os homens são mais unidos que as mulheres e isso pra mim, pra mim, é um facto. Porque os homens podem unir-se por uma causa muito burra e podem unir-se por uma causa muito... super top, maravilhosa. Eles estão juntos na porcaria ou na boa coisa. Coisa que não acontece com as mulheres. Se tiver uma mulher que faz uma porcaria, vai ser a primeira mulher a lhe crucificar. Não que nós devemos ignorar os erros de outras mulheres, não. Na verdade não é isso. É saber conversar com outra mulher, é saber chamar a atenção. Muitas mulheres gostam de se pôr no topo, mostrar que são as bem mais, humilhar outras mulheres porque acham que isso eleva o ego delas. Histórico, sermos todas amigas, sermos todas, ai, best friends forever, hum. Não, mas ter respeito, termos respeito umas pelas outras já vale milhões, já vale por mil. Do momento que eu acho que as mulheres mais praticam a sororidade. Quando estão todas bêbadas numa festa e conversam assim, um boi no tio, boi tipo, somos boi amigas, somos bebês, eu. Epa, é aquele momento que sentes mais a vontade de chegar uma rapariga, se trata a ver ali, oi, bem linda, aquilo vai te sair, simplesmente, outra também como, tá bem louca, vai te responder boa na boa. Eu tenho tantas coisas na minha cabeça que eu quero passar pra vocês, mas eu nunca sei qual é a maneira certa, como é que eu devo passar essas mensagens pra vocês, mas eu sei que é necessário, são conversas necessárias, são temas que é necessário falar. Eu também não sei tudo, comecei a pesquisar melhor recentemente. Claro, tô aberta, tô disposta a aprender com vocês, claro. Como eu já disse, ao invés de julgarmos umas às outras, podemos olhar pra cada uma de nós com respeito. Vamos sempre nos pôr no lugar de outra pessoa e pensar, e se fosse comigo, eu ia gostar? E se fosse comigo, como é que eu ia me sentir? E se fosse comigo, até que ponto tal comentário de tal pessoa ia me afetar? Posso dizer-vos que dos hates que eu já recebi, boa parte veio de uma mulher, uma mulher igual a mim, e eu pergunto qual é a necessidade? Tu não tens a necessidade, ou não é obrigatório, não tá escrito em lado nenhum, tu deves chegar lá e exteriorizar aquilo como se fosse algo super fixe. Porque se não curtes da pessoa, é desnecessário também iso falar com ela, ok? Não vou dizer já que sou a perfeitinha, que consigo olhar pras pessoas e não sentir raiva pra uma outra mulher e não sentir raiva. Não, não sou perfeita. Eu tenho aquela cena de se eu chegar a curtir mesmo, eu vou dizer, poxa, já linda, não sei o que. Eu vou tentar sempre dar aquela, se eu curti, curti, eu vou chegar lá, vou comentar, vou falar. Quando eu vejo moças lindas e maravilhosas, eu vou chegar lá, vou falar. Tanto que tem um Twitter, uma moça, não sei quem é, que ela falou tudo que tem aqui na minha cabeça. Que ela de tanto elogiar, a pessoa achou assim aleatoriamente, que ela já elogiou uma skin mini dela e não sabe. Também já deve ter me acontecido. Mas só o fato de olhar pra aquela pessoa sem nenhuma maldade, sem... Uma rivalidade. Pra mim, é na boa. O problema tá na cabeça dela, se ela acha que eu tenho algum problema com ela e... E eu não sei. Então, essa foi a minha pequena conversa com vocês. Quero também aprender com vocês. Comentem aí embaixo o que vocês acham, o que é que é surrogate pra vocês. Se vocês já tinham ouvido falar sobre essa palavra. Se vocês, de certa forma, já praticavam, já sentiam essa empatia por outras mulheres, mas nem sequer sabiam que existia um nome pra isso. Se falem a tua mil perdões, pode aparecer já uma outra mulher e me crucificar. Dizer-te já que o resumo desse vídeo é tu não fazes isso. Se falem aqui alguma porcaria, pode chegar no ovo. Tia minha ali, poderia ter sido assim, não assim, assado, cozido. Conversem aí embaixo comigo. Sinta a sua vontade pra conversar comigo no Insta. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de... Deixar o like, subscrever o canal, compartilhar pra todo mundo. E é isso. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.